E o Vila começa em cima, Igor Bolt, rouba a bola, acha Fernandão, que não tem aí nenhum problema de voltar pra ele, que marca. Igor Bolt, pega no zagueiro, ele manda pra rede, 1x0 pro Vila, Igor Bolt, olha aí ó, comemorando, fazendo festa, 1x0 pro Vila, 0x pro Morrinhos, e aí o Alisson tenta de fora da área, fraquinha, acaba saindo, só acompanha o Marcos Daniel, vai tentando o Alisson, recebendo agora do Fernandão, voltou pro Fernandão que tenta a batida, pega na defesa, tá aí o Marcos Daniel, fazendo mais uma defesa, no chute do Fernandão, novamente o Vila, bola trabalhada com o Bolt, que volta no Nani e coloca no gol, 2x0 pro Vila, Luciano Naninho, o pessoal ficou na dúvida se a bola entrou ou não, ele foi comemorar com o Bolt, 2x0, Alisson, mais uma vez, mata no peito, mas se adianta lá o Marcos Daniel, e faz a defesa, Morrinhos tenta, levantamento e Jefferson tenta, passa pra linha de fundo, não chegou fechando, quase quase, agora o Vila, Alisson mais uma vez, Marcos Daniel faz a defesa, olha aí o confronto, hein, Alisson, faz bela jogada e bate cruzado, Igor Bolt, não chega na bola, passa aí arrancando tinta, da trave, quase quase, lançamento do Naninho, Fernandão, ajeita e manda pro gol, é o terceiro, 3x0 pro Vila, Fernandão desencantando, marcando o dele, firme, fazendo o coraçãozinho, comemorando o Fernandão, segundo tempo, chegada do Morrinhos, a batida aí do Magrão, tava firme lá, o goleiro Denis Júnior pra defender, assustando, e aí no segundo tempo, chega o Vila, com Luciano Naninho, a bola acaba indo pra fora, olha aí o Naninho, cavadinha, só acompanhou lá o Marcos Daniel, Romulo cobra a falta, e Denis Júnior fica com ela, não dá rebote, lançamento pro ataque, Jefferson dispara na esquerda, tenta, o toque no meio, a enfiada pra Jackson, que não chega na bola, bela jogada, bela chegada do Jefferson, trabalhando com o Jackson, mas o gol do Morrinhos não sai, nova falta, Romulo tenta, Denis Júnior mais uma vez, faz a defesa, chegada do Vila, Sandrinho, toque atrás, Felipe Samuel, levanta, e aí o goleirão, Marcos Daniel, mais uma vez, de mão trocada, olha a batida aí do Felipe Samuel, de mão trocada, o goleirão faz a defesa, pegada do Morrinhos, e aí o corte do Chico, a batida pro gol, defesa do Denis Júnior, a queima-roupa, goleirão do Vila Nova, fazendo a defesa, segurando o placar em 3 para o Vila, 0 pro Morrinhos, são dois, são dois, e aí